Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais um HQ do DC Rebirth, do universo DC Renascimento que na verdade ainda não chegou nas bancas aqui do Rio de Janeiro por milagre né, mas eu já consegui esse material lá na Bienal do Livro e o material é esse daqui, Asa Noturna, o encadernado, capa cartão, papel HWC com uma publicação de excelente qualidade na parte gráfica acredito que a Panini dentro das várias gráficas que trabalham pra ela, que fazem trabalho pra ela esse material tá com um acabamento muito parecido com o Monstro do Pântano que saiu recentemente, da fase do Mark Miller que é, pra mim é o melhor modelo de todos o papel é o mais griso, é o papel mais interessante do HWC não é aquele papel meio ondulado, é uma HQ muito bonita mesmo com uma parte gráfica realmente de altíssimo nível custando R$24,90 essa revista de agosto de 2017 que deve tá chegando aqui no Rio em breve, mas já deve ter chegado em algumas cidades traz 164 páginas de quadrinho reunindo Nightwing Rebirth número 1 que é uma daquelas edições que fazem aquela ligação entre o 9 e 52 com o Rebirth e Nightwing de 1 a 4 e 7 e 8 meu Deus, Rodrigo, a Panini abriu um buraco, cadê as edições número 5 e 6? calma as edições número 5 e 6 fazem parte da saga dos Homens Monstro aqui é a saga que tá rolando na revista do Batman e na revista Detective Comics meu Deus, elas estão lá tá, Nightwing número 5 e 6 estão contidas lá na revista Detective Comics e na Batman alguma dessas duas por isso elas não foram publicadas aqui porque elas estão lá então esse buraco aqui não abre nenhum problema pra você entender a história, nada disso é simplesmente uma história daquelas crossover que faz parte de várias ligações com várias revistas e nada mais lógico do que publicar na própria revista do Batman e da Detective Comics que fazem parte desse arco de qualidade meio mais ou menos do Nightwing lá na saga dos Homens Monstros aqui a gente tem só um material que interessa e vou te dizer que é uma compra que você deve pensar muito a respeito mas não pensar muito a respeito de deixar passar não uma compra que você deve pensar muito a respeito de gastar esses 25 reais porque é um material muito legal, muito interessante confesso que no início eu não estava me divertindo muito não eu gostei da capa, achei lógico, a publicação legal é o Asa Noturna que é um personagem que eu gosto bastante afinal de contas é o primeiro Robin tem todo o envolvimento lógico com o universo Batman que já é alguma coisa que eu fico, já tenho uma atenção especial cara, mas é o primeiro Robin é o fundador dos Novos Titãs ou dos Titãs seja lá o que for né existe muita importância, muita história por trás do Dick então é um personagem legal, quis dar uma chance vamos ver que material é esse aí que está nessa revista roteiro é do Tim Seige, que é um cara que tem escrito algumas edições do próprio Asa Noturna, escreveu aquela minissérie que saiu no encadernado na verdade não foi nem uma minissérie né da revista chamada Grayson, que a Panini publicou antes do Rebirth a última minissérie do Dick Grayson, antes do Rebirth em que ele fazia parte da espiral, aquele que era um agente secreto então eu nem comprei essa edição, mas o roteiro dele ele também escreveu ou foi co-roteirista de algumas edições de Batman e Robin Eterno de Batman Eterno, aquelas edições lá da Guerra dos Hobbies coisas desse tipo tá, ele estava envolvido nisso ele não é um roteirista assim que de larga escala de muitos trabalhos ainda dentro do universo Marvel e DC mas é um roteirista que está aí nessa caminhada a arte cara, é uma arte muito muito legal do Javier Fernandes que é um cara que também não tem grandes trabalhos pra gente falar sem ser uma outra edição esporádica e ele assume a arte dessa revista de maneira muito competente fazendo um trabalho muito muito legal visualmente a revista é muito boa, tá, esteticamente mas realmente no começo, no começo eu achei que não ia dar certo a primeira edição, Nightwing Rebirth a gente acompanha aqui a retomada do Dick Grayson ao manto de Asa Noturna depois dele ter virado a gente secreto dele ter feito N coisas lá em Batman e Robin Eterno dentro da própria revista mensal dentro dessas minisséries todas e da própria revista que a Panini publicou Grayson ele está aí voltando a seu Asa Noturna voltando ao nome de Grayson que é que tinha forjado a morte dele e tudo mais voltando aos pés no chão dentro de Gotham e essa primeira edição me pareceu meio chata talvez, tá eu não estava curtindo muito o andamento dela existiam algumas pontas das edições anteriores não que você precise ter guido nenhum material anterior, tá não precisa você pode comprar simplesmente essa revista aqui e acompanhar ela e um detalhe muito importante ela está totalmente fechada você também não tem a obrigatoriedade de comprar nenhuma edição depois você pode comprar essa ver qual é do material e se você gostar você dá continuidade mas aqui a gente tem uma história totalmente fechada isso é um ponto muito importante e que realmente não embora tenha alguma continuidade com materiais anteriores ele é ele é totalmente passível de ser entendido com o que tem aqui então essa primeira edição do Rebirth nos mostra aqui ele voltando aí conversando com o Damian com o Batman voltando mesmo pra Gotham voltando a ser o Asa Noturna uma daqui legalzinha mas que realmente não empolgou vou ser sincero tá não tinha nada ali muito legal depois a gente começa realmente a revista mensal a nova revista mensal dele que aí sim o negócio desgancha começa meio devagar na primeira edição ainda meio confusa justamente por causa dessas pontas mas mas rapidamente você se norteia e dali pra frente cara é uma revista não sei se eletrizante seria a palavra mais adequada mas é uma revista com ritmo e uma fluidez muito boa tá aqui a gente vai acompanhar o Dick Grayson o Asa Noturna infiltrado não mais na corte das corujas que agora eles são o parlamento das corujas eles se tornaram uma ou mostraram pra gente que eles são muito mais do que simplesmente aquele grupo de poderosos em Gotham isso é um mérito total do Scott Snyder que criou toda essa mitologia nova pro personagem Batman criando a corte das corujas então agora o parlamento das corujas que já aprontou as suas nas últimas edições tem como como meta que o Dick Grayson que o Asa Noturna o discípulo do Batman trabalhe pra eles fazendo ali alguns servicinhos sujos e o Asa Noturna acaba aceitando essa proposta pra que? porra, eu vou derrubar as corujas de dentro então eu vou continuar agindo como agente secreto só que como agente infiltrado um agente duplo eu vou fazer o que eles querem pra justamente estar ali no meio e ferrar eles por dentro esse conceito acaba se desenvolvendo de uma maneira muito mais interessante do que a gente imagina porque o que poderia se se perder facilmente dentro do conceito de agente duplo ou se desenrolar ao longo de trocentas edições acaba seguindo por um outro caminho a gente vai encontrar um outro personagem que está envolvido nessa questão do parlamento das corujas um novo personagem inserido justamente pra fiscalizar as ações do Asa Noturna tá e esse personagem cara é um personagem muito legal porque ele tem uma similaridade com o Batman e ele vai gerar toda uma situação conflituosa não só pro Asa Noturna pro Dick Grayson mas pra gente também além dele ser misterioso das ações dele serem serem peculiares serem realmente duvidosas a gente começa a entrar na dúvida de quem é esse cara por que ele está agindo dessa forma porra será que é certo o Dick se envolver com ele o que vai acontecer a partir disso e acaba que a revista ganha corpo ganha velocidade ganha diversão e o roteiro flui é uma revista muito legal pelo menos pra mim foi muito divertido mesmo de acompanhar tem bastante ação todas as edições tem um desenrolar surpreendente animado é muito boa porque esse novo personagem ele se mostra realmente como ele vem propor pro Dick Grayson uma parceria numa espécie de um novo mentor e ele tem é uma figura muito parecida com o Batman em algumas características e isso vai ser muito bem trabalhado acaba que a revista tem esse desenvolvimento de uma maneira muito interessante e me agradou bastante me cativou bastante essas edições todas iniciais concluem um primeiro arco a gente abre o buraco pra noite dos homens monstros e depois a gente volta pra concluir a história pra ver toda essa repercussão do que aconteceu nas edições anteriores e ainda explorar um pouco mais do passado secreto do Dick Grayson na época do circo uma HQ redondinha que você não precisa ter lido nada e que eu acho que realmente vale muito a pena você dar uma conferida uma ótima arte um ótimo roteiro muita coisa legal bastante ação e mais ação bem desenvolvida uma HQ que eu acho que você deve comprar pra mim talvez não vou cavar ainda mas tô levemente tentado a dizer que é o melhor encadernado que eu li até agora de TC Renascimento de DC Replus dá uma olhada cara dá uma chance pra isso aqui que é um material realmente muito legal tá diz aí pra mim se você já leu o que você achou e o que você achou do programa deixe seu like deixe sua curtida aí tá bom escreve aí embaixo aproveite e curta a gente também pelo Twitter pelo Facebook e pelo Instagram e dá uma chance pra isso aqui realmente Ata Noturna é muito legal tá então foi isso aqui comigo o Rodrigo mais um review dos quadrinhos um abraço e até a próxima